Música Oi! Hoje nós vamos falar sobre ideias para a festa da Mulher Maravilha É um tema muito pedido e muito colorido, chama muita atenção para a decoração de festa, é excelente E as cores principais são azul, vermelho e amarelo Nessa primeira ideia vocês podem ver que é um centro de mesa, fui eu que fiz esse centro de mesa Então em breve vai estar aqui no canal para vocês verem como que faz, aprender como que faz E aí o que eu fiz? Eu comprei copo da Mulher Maravilha com o tema da Mulher Maravilha E só fui colocando peças que fossem sobre o desenho, a logo do desenho E aí eu fui fazendo esse centro de mesa aqui, foi super fácil e baratinho Aqui temos ideias para tag, como vocês podem ver são tags que vocês mesmas podem produzir Vocês não precisam imprimir se vocês não quiserem Porque é muito fácil de fazer as tags para a Mulher Maravilha Não precisa de molde, é só você ir desenhando a mão livre que vai sair essas tags Aqui nós temos uma ideia de cupcake com pasta americana Vocês podem ver que é um cupcake simples, mas pelas cores da festa em si, ele já chama muita atenção Então fica uma coisa muito bacana para decorar a mesa Outra ideia é vocês colocarem o nome da aniversariante com a fantasia da Mulher Maravilha Então é só vocês fazerem o nome como se fosse a Mulher Maravilha em si Se vocês não quiserem fazer a letra do nome inteiro, vocês podem fazer só a letra principal de início do aniversariante Ou até mesmo a quantidade de idade que ele está fazendo, o número que ele está fazendo de aniversário Aqui também é uma decoração que fui eu que fiz É uma decoração super simples, super fácil de fazer Então vocês podem ver que só tem uma cortina de fundo de mesa com a logo da Mulher Maravilha e balões E a mesa também é super clean, mas por causa das cores a mesa parece que dá um destaque muito grande Que é uma festa super produzida Vocês podem ver essa outra decoração que vai na mesma linha da cortina com os balões De uma festa bem mais produzida Mas que aí você acaba de ver que uma festa super decorada e uma festa mais simples que fui eu que fiz Não tem uma diferença tão grande na hora que você bate o olho na decoração Aqui nós podemos ver detalhes sobre a decoração da festa Nessa decoração vocês podem ver que foi produzido em MDF uma Mulher Maravilha em tamanho real E fica muito bacana, se você está com um orçamento legal Vale você ir numa gráfica produzir uma Mulher Maravilha como essa As crianças vão adorar Nessa ideia a decoração da festa foi produzida em várias mesas Com a mesa da frente em destaque pro bolo E aí tem uma saia envolvendo com as estrelinhas que é do uniforme da Mulher Maravilha Aqui nós temos um bolo super pomposo de 5 andares Já nessa decoração nós temos a Mulher Maravilha também em MDF Só que ela está em forma de criança Então você pode escolher tanto a decoração com o desenho da Mulher Maravilha adulto Como um desenho da Mulher Maravilha mais infantil Que é o caso dessa decoração Nessa decoração ao invés de usar o amarelo foi usado o dourado Que é mais pra uma festa mais adulto, uma festa mais chique Mas fica muito bacana também Nessa decoração foi usada a saia pra mesa de tule com as estrelinhas E no fundo uma cortina dourada com fundo vermelho Aqui mais uma opção de tags pra vocês produzirem Vocês podem ver que é uma tag fácil de fazer com um palito de café E aí é só vocês imprimirem o desenho da logo da Mulher Maravilha Aqui mais detalhes da mesa Nessa ideia o cupcake ele é normal e ele é usado com uma tag Mas em volta do cupcake, como se fosse a forminha do cupcake É usado a coroa que a Mulher Maravilha usa E é super legal pra decorar a mesa Nessa ideia também é usado a Mulher Maravilha como criança Como um tema mais infantil E aí vocês podem só pegar um porta-retrato e imprimir a Mulher Maravilha E colocar em cima da mesa Eu separei essa ideia pra vocês verem uma opção de bandeja Caso vocês não tenham uma bandeja vermelha Vocês podem pegar uma caixa, colocar papel conchê vermelho E na frente só colar a logo da Mulher Maravilha Aqui eu coloquei uma opção de bolo Mas é um bolo de um andar só Então não é um bolo muito pomposo É um bolo simples, mas também não tão simples assim Porque ele é bem chamativo E por fim eu coloquei mais uma opção de cupcake Vocês podem tanto produzir o cupcake com a pasta americana Como eu já mostrei anteriormente Como também vocês podem produzir o cupcake com chantilly normal E aí só colocar uma tagzinha colorida Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Não se esqueça de dar um joinha De se inscrever aqui no canal De curtir e compartilhar esse vídeo Um grande beijo e até o próximo Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho